Oi, aqui é o Lucas do seu game.com Não, Lucas Ferreira.com Hoje eu estou aqui com mais um vídeo de Final Sister Location Level Hard, como a gente viu nos outros vídeos Como vocês podem ver, eu fiz mais dois desafios no vídeo passado Hoje eu estou aqui para fazer mais dois, que é esse aqui, DOS ATAQUES E o Yelius Agora nós vamos começar com o Yelius, que é o mais fácil Antes da gente ir por DOS ATAQUES, que é um bem difícil Vai começar aqui, gente Começou Eu não vou ver as câmeras Só para dar o anúncio lá do oxigênio e da energia Enquanto isso galera, vocês vão deixando o like e se inscrevendo no canal Para sair para vocês ficarem sabendo aqui Quase que eles nos matam gente, olha o oxigênio Ai gente, está difícil Ai gente, está difícil E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, esse desafio, ele tá muito difícil. Porque as mirinas ainda tão ajudando a coisa ao oxigênio. Ai, gente, tá muito escuro. Ai, gente, tá drenando o nosso oxigênio, vai dar ruim. Ai, gente, tá drenando o nosso oxigênio. Ai, gente, tá drenando o nosso oxigênio. Quatro horas da manhã. Como eu falei, gente, eu tô... Eu tô com a minha garganta um pouco como o sonho, por isso que eu não tô falando. Eu tô com a minha garganta um pouco. Eu tô com a minha garganta. Eu tô com a minha garganta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguimos, agora vamos voltar aqui e fazer esse Dawes Ataque, que praticamente isso aqui vai ser um pesadelo, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui mais ou menos. Mas as minirinas 1 e 2 vão ser um pesadelo e o Eletro Babi também, que vai ser uma porcária. Começou. Meia noite ainda. Ó, já tô ouvindo o Bid-Bab. Ainda não apareceu nenhuma menina desgracenta aqui na minha tela. Tá aproximando. Não apareceu nenhuma menina desgracenta aqui na minha tela. Batteou. Tchau. Tchau. 2 da manhã. Ó, tô ouvindo aqui a Bid-Bab. Tá aproximando bem rápido. Tchau. 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 Ah, fia. tá se aproximando gente tá se aproximando gente 4 da manhã e essas desgramas não sai da minha tela tá se aproximando tá engraçado né e aí 5 horas da manhã oi eu vou encontrar o outro eu vou encontrar o outro hã? oi 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 O que é isso? 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 O que é isso?